Cara, na sua época lá no BOAP, qual era a comunidade mais difícil de trabalhar? Porra, sem dúvida, sempre foi o alemão. Sempre foi o complexo. O complexo sempre foi o inferno. E por quê? Porque na época o BOAP não tinha os 50 homens na equipe. Tinha uns 15. Então, normalmente, quando a gente era acionado para ocorrências de... Guerra de quadrilha, de facção, era sempre 15 homens. E aí, amigo, era complicado. Era muito complicado. A gente até tinha um certo nível acima em razão do treinamento, em razão do equipamento diferenciado. Mas era sempre problema. Teve alguma que você lembra assim no... Pô, tem várias. Eu posso falar várias aqui. Nenhuma vai ser... Eu nunca vou conseguir retratar uma situação... Tem várias, cara. Eu estou tentando lembrar que são muitas ocorrências. Muitas ocorrências. E assim, todas elas com grande nível de risco. Mas eu, assim... Se é interessante falar isso, é um número que eu gosto de ostentar. Porque eu nunca carreguei ninguém baleado. Nem... Você já foi baleado? Nunca fui baleado. E nunca tive ninguém na minha equipe baleado. Isso, para mim, era o mais importante. Sabe? Eu não... É... Porque era sempre uma desvantagem. Sempre foi muita desvantagem. Hoje a gente tem noção disso porque as câmeras flagram as quadrilhas, né? O armamento. É fácil você levantar voo de helicóptero e filmar a mil metros uma boca de fumo. Isso é fácil hoje com as câmeras que tem. Mas na época a gente não tinha como explicar como era a natureza bélica dos combates. Como é que era difícil você... Quer dizer, pouca proteção individual, né? O equipamento não era o equipamento que a gente tem hoje, né? Muita gente acha que o preto some à noite, mas não some nada. Isso é uma mentira. O que some à noite é o azul. E o que mimetiza mais o combatente nessas situações é a farda camuflada, que hoje já é realidade. Há duras penas, é de passagem, muito estudo, muita, muita... Fazer a cabeça de muitas... Ah, preto, eu uso o preto. Irmão, a técnica diz o seguinte, né? Preto, tu tá aparecendo pro mundo inteiro. Todo mundo tá te vendo. E não é a questão de não te ver. É a questão de você, em confronto, ficar menor ou desaparecer na frente do teu oponente. O cara quer te matar, né? Ah. Então, tem várias coisas. Cara, a gente apoiou muita gente. A gente... O BOP era muito acionado pra apoio. Então, por exemplo, as unidades, quando não davam conta, elas socorriam do BOP. Então, assim, eu fui muito em apoio, muita gente. O cara tem milhões de ocorrências, assim, na cabeça, mas... Uma específica, assim, eu não lembro. E agora, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto